Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rony e hoje eu venho trazer um vídeo rapidão aqui para vocês. Logo hoje, domingão, lançaram um joguinho aqui maroto, platininha fácil de 5 minutinhos. O que é uma pena, porque sinceramente eu gostei bastante do jogo, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais, pelo menos você explorar o mapa ou achar alguns objetos específicos, mas é o que tem para hoje, vamos lá. Então não tem muito o que falar sobre os troféus do jogo, já que tudo dá troféu, então você ganha troféu o tempo inteiro. Para você ter uma noção, o troféu mais demorado do jogo é para você jogar ele por pelo menos 5 minutos. Então, embora o jogo te ofereça aí uma seleção de dificuldade, cara, vai por mim, isso não é necessário. Logo na seleção de personagens a gente tem disponível 3 e a gente precisa jogar pelo menos uma vez com cada um deles, tá? Isso dá troféu. Aqui no início a gente tem esse sinal esquisito aqui, então é só apertar quadrado nele que dá troféu, tá? E o quadrado ele é o botão que a gente interage com os objetos. Então tem um troféu que você precisa achar uma poção, por exemplo, então você encontra vários baús aí pelo cenário, você aperta quadrado em algum deles e aí você ganha o troféu se você achar a poção. E se você quiser trocar o personagem, cara, não tem botão para você voltar para o menu, tá? Então você vai ter que morrer para voltar para o menu. Então eu vou ficando por aqui mesmo e essa é a minha sugestão de hoje. Não deixe de deixar aquele like maroto e partiu compartilhar, comentar e bora upar essa conta aí. Valeu? Então te vejo no próximo vídeo. Até mais. Fui!